E esta aqui é o reflexo desta noite Mágica Esta música chama-se Mágico Quem se ouve já, canta comigo Mágico O que a vida nos trouxe então Mágico Juntou o que foi feito para ser Mágico E se acabar eu direi que foi Mágico Mágico Quem te deixou assim Nunca soube sem ti O que há dentro de ti É mais do que universos e as estrelas podem dar Porque é mágico O que a vida nos trouxe é tão mágico Juntou o que foi feito para ser Mágico E se acabar eu direi que foi Mágico Mágico Hoje encontrei-te aqui Também eu me perdi Mas sei que juntos assim Não atreves que me impeçam de te fazer brilhar Porque é mágico Porque é mágico Porque é mágico O que a vida nos trouxe é tão Mágico Juntou o que foi feito para ser Mágico E se acabar eu direi que foi Mágico 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 O que a vida nos trouxe é tão Mágico Juntou o que foi feito para ser Mágico E se acabar eu direi que foi Mágico O que a vida nos trouxe é tão Mágico Mágico O que a vida nos trouxe é tão Mágico Juntou o que foi feito para ser Mágico E se acabar eu direi que foi Mágico 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 Mágico